A vida passa muito depressa, muito depressa. A gente com esses 30 anos de produção é tão incrível que são as gerações de catequese, de ensino médio, de universidade, de casamento, de filhos e assim vai. Ou seja, estamos falando de uma belíssima mensagem para o dia dos pais. Mas, meu pai, velhote ali, teimoso, gringo, que papai do céu abençoe com muita saúde, muito, muita, muita, muita saúde que esteja junto com a gente, ou eu junto de você, ou você junto de mim, junto a nossa família, os irmãos e irmãs, parentada toda por muito tempo. Que papai do céu nos permita. Então acompanhe aí uma linda mensagem, apesar do dia dos pais terem sido no domingo que a gente entra com a programação, esta semana a gente homenageia, então, muitos clientes e uma belíssima mensagem para o dia dos pais. Acompanhe aí na voz da nossa querida e fofinha Juju, a Júlia Casagrande, filha do CUC, que também vai aparecer aí. O meu herói de toda uma vida não é protagonista de nenhuma história em quadrinhos ou filme de ação. Pelo contrário, ele é bem real e devo minha vida a ele. Pois o meu herói é você, meu pai. Hoje, nesse dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenagear o meu. Você, meu pai, que durante toda a vida provou ser o melhor dos pais. Alguém que esteve sempre presente e constante. Alguém que foi a força e estabilidade mesmo nos momentos difíceis. Diariamente dando o melhor exemplo, você é o melhor homem que eu conheço. É a minha inspiração e referência de tudo. É porque quase tudo lhe devo. Também lhe agradeço com todo o meu coração. Feliz dia dos pais, meu pai. Te amo. Feliz dia dos pais, meu pai. Feliz dia dos pais, meu pai. Feliz dia dos pais, meu pai.